Música Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre as conquistas da mulher no mercado de trabalho A preocupação com a proteção da mulher contra a exploração da sua força de trabalho teve seu marco com o decreto 21.417 de 1932 que estabelecia pontos essenciais como por exemplo a igualdade salarial sem distinção de sexo, a licença remunerada para a gestante e a proibição da demissão da gestante pelo simples fato da gravidez Mas as mulheres que hoje constituem 55% da população mundial e apenas 40% do mercado de trabalho representam apenas 10% da renda do mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT que em 1951 aprovou a igualdade de remuneração entre homens e mulheres para uma mesma função No Brasil atualmente os homens ganham aproximadamente 30% a mais que as mulheres da mesma idade e mesmo nível de instrução, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento Vamos ao fato Nos últimos anos as mulheres têm mostrado que conciliar papéis diferentes como de dona de casa, esposa, mãe e trabalhadora é possível e elas não param de conquistar espaços Bom, a gente não pode negar os avanços que têm acontecido ao longo das décadas Antigamente as mulheres sequer podiam votar Hoje elas podem votar, elas podem ser votadas Hoje nós temos uma mulher na maior cargo do país, né, que é uma presidenta da república Porém a gente não pode dizer que mesmo tendo uma mulher governando o país A situação das mulheres a partir daí melhorou muito Não, a gente ainda continua sendo explorada e muito A gente ainda continua clamando pelo reconhecimento das nossas funções, né, o melhor salário Mas uma das principais dificuldades ainda é o preconceito A discriminação da questão salarial, ela vai em todas as esferas, né Em relação à questão de ocupar cargos, né, cargos bem O mercado mostra que hoje a mulher avançou, de dirigir várias instituições, empresas grandes, né Disputa com o homem no mercado de trabalho Ela tem mostrado mais capacidade aí na questão educacional Tem mais tempo de escola, tem mais nível de instrução Ela tem trabalhado muito, tem estudado muito para garantir isso Nem sempre ela consegue ocupar pelos obstáculos, pelo preconceito de ser mulher A promulgação da Constituição Federal de 1988 Trouxe para as mulheres a conquista de direitos como aposentadoria, férias e a licença maternidade Resultado da participação feminina na elaboração do texto constitucional E para falar mais sobre os direitos conquistados pelas mulheres Nós temos como convidadas a juíza do trabalho, Glaucia Maria Gadelha Monteiro E a advogada Rosa Juliana Cavalcante da Costa Sejam bem-vindas Bem, quais são os direitos que a gente pode considerar mais difíceis Já conquistados pela mulher ao longo desses últimos anos? Como foi frisado por você, o decreto que estabeleceu a igualdade salarial É uma conquista bem significativa para a mulher e difícil ainda de ser mantida Porque em muitos lugares, como você já frisou inclusive, o homem ganha 70%, 30% a mais Isso significa que a mulher do salário dele está ganhando apenas 70% Então essa é uma conquista muito boa, mas ainda não implementada O Diese realizou uma pesquisa com dados comparativos entre 2011 e 2010 E publicou nesse ano, mostrando que aqui na região metropolitana de Fortaleza Essa desigualdade ainda é muito notória em todos os setores, entre homens e mulheres Elas recebem em média 75% daquilo que um homem que desempenha a mesma atividade recebe Quando muitas vezes possui até uma formação superior àquela do sexo oposto Então o critério da desigualdade acaba sendo provocado pelo gênero Agora esse é um fenômeno que não acontece só na área de operariado industrial, não Vi uma pesquisa recentemente esse mês, realizada em Paris, que advogadas lá são 11.800 e advogados 11.000 E os advogados ganham quase o dobro do que as advogadas E além disso, as advogadas não ocupam os maiores postos, assim, de presidência de tribunal, não Elas além de ganharem menos de 187 mil reais por ano, porque lá os salaram em ano Os advogados ganham 220 mil por ano, quase o dobro, né Então é uma diferença entre uma classe de advogados Isso a gente pode considerar até um tipo de discriminação, né E por que será que isso ainda acontece hoje? Não existe algum tipo de fiscalização? Ou ainda falta realmente as mulheres se mobilizarem mais? Por que que isso ainda acontece, assim, na opinião das senhoras? Eu acredito que você não vai encontrar uma resposta observando tão somente a lei Existe todo um contexto histórico, toda uma questão cultural que não justifica, mas que faz entender essa realidade Nessa mesma pesquisa que eu mencionei, ele faz referência às principais atividades ocupadas por mulheres Que são historicamente ocupadas pelo sexo feminino, como atividades, como educação, como saúde, como serviços sociais Exatamente porque muito se vincula ainda a imagem da mulher, a daquela que preserva o lar, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu marido Eu acredito que o direito só vai superar essa questão a partir do momento em que ele também conseguir se comunicar com outros setores E talvez com políticas públicas, com o apoio da sociedade civil É que essa questão que ainda de alguma maneira persiste, embora venha sendo superada aos poucos Possa ser de vez, talvez não tão rapidamente como nós gostaríamos, possa ser de vez superada Agora hoje as políticas públicas para as mulheres têm avançado, não é isso? Sim, no âmbito federal a Secretaria para Políticas Públicas para as Mulheres implementou um selo pró-igualdade Eu não me recordo muito bem da designação Em que as empresas podem se inscrever e apresentar as suas propostas para igualar as oportunidades de acesso E também de manutenção do emprego, a dignificação do emprego da mulher E a partir da análise, da fiscalização do cumprimento dessas metas, essas empresas são agraciadas Mas existem também mobilizações entre o poder público e a sociedade civil O observatório da mulher, da igualdade de gênero Também é uma fonte de pesquisa para direcionar essas políticas Que acaba permitindo que nós consigamos encontrar onde está o problema No âmbito do Estado do Ceará também existe uma coordenadoria voltada para as mulheres Inclusive com um blog na internet, que é bem interessante A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito Seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito Hoje falando sobre os direitos das mulheres Bem, existe alguma forma das mulheres que sabem que existe essa disparidade salarial Dentro de um ambiente de trabalho, pleitearem aquele pagamento igual pela mesma função, pela mesma escolaridade Existe algum mecanismo que ela possa se utilizar para resolver essa situação? A lei já garante a não discriminação, inclusive se é um direito constitucional Então isso cabe fiscalização, normas coletivas, que já existe na lei, é caso de aplicação De um modo geral, a discriminação mais gritante é essa, salarial Mas de resto, os direitos são iguais E isso a partir da Constituição de 1988, quando ela estabeleceu que os homens e mulheres são iguais em direitos e deveres E somente a partir de 1988 é que alguns direitos, algumas atividades que as mulheres não podiam exercer Como atividade noturna, a não ser que fosse da própria profissão, por exemplo, enfermagem Tinha que existir, né? Adicionar trabalho noturno, insalubre, é perigoso em minas Não podiam Aí uma lei de 1989, quer dizer há 23 anos, foi que tirou todas essas restrições Também para elas cumprirem horas extras, tinha uma série de exigências Essa lei de 1989 tirou essas exigências Mas ainda deixou uma que está sendo questionada no STF com ação direta de constitucionalidade Que é o artigo 384 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas Que estabelece que quando a mulher for fazer horas extras, ela tem que ter 15 minutos de descanso Então há uma ação de Madin, no STF, para que esse artigo seja considerado incondicional Porque não existe essa obrigatoriedade de dar esses 15 minutos de descanso para o homem E foi dado repercussão geral a esse julgamento, quer dizer, com esse julgamento O resultado vai ter repercussão geral para o Brasil, para todos os casos iguais Então isso é uma discriminação que ainda existe, mas aí a favor da mulher, não é? E quanto à questão que você mencionou a respeito da diferença salarial Diferença de remuneração dos trabalhadores quanto ao gênero Existe um projeto de lei recente que determinaria a aplicação de multa Às empresas que fixassem uma remuneração diferente, inferior para qualquer dos gêneros Motivada pelo sexo Alguns advogados criticam, parte da categoria critica esse projeto Porque afirmam que seria difícil demonstrar que essa disparidade se daria em virtude do gênero Que acabaria esvaziando a norma Eu entendo que seja uma medida válida Mas não pode caminhar sozinha É necessário que todos aqueles outros elementos de ordem social Sejam também levados em consideração Agora as mulheres também ainda são alvos dentro das empresas de outros tipos de discriminações E que chegam até a gerar algum tipo de assédio moral, assédio sexual Isso é muito ainda frequente, principalmente em ações na justiça do trabalho Ou na questão mesmo de fiscalização Então, no mundo do trabalho é frequente as acusações de assédio sexual E o assédio moral às vezes ele decorre do assédio sexual Porque digamos que um certo chefe ele se interessa por uma empregada e passe a assediá-la sexualmente Mas ela rejeitando, então o assédio sexual passa para outra modalidade Que é o assédio moral, que ele passa a persegui-lo em virtude da rejeição Aí já até perde a conotação sexual, mas passa para o moral Isso acontece com frequência Isso é um caso até delicado A mulher se vê diante de uma situação que é difícil A quem ela deve recorrer numa situação dessa? Seria um sindicato? Normalmente é um caso assim bem difícil de provar, sabe? As mulheres quando elas passarem por essa situação Elas têm que ter todo o cuidado Se depois elas tiverem a intenção de propor alguma ação Elas têm que guardar e-mail Se for o caso, até gravar Gravar as investidas Guardar bilhetinhos Essas coisas Qualquer coisa que demonstre se for o caso E a empresa pode ser responsabilizada Se ela comunicar a um superior E não resolver nada Teve um caso muito interessante em Natal Não foi julgado por mim Foi julgado por um amigo meu Que quem fazia o próprio assédio E era para todas as moças Era o gerente da empresa Gerente da filial E a matriz era no Rio de Janeiro E para finalizar a história Ele ainda era o presidente do sindicato Então elas não tinham a quem recorrer Não tinham a quem recorrer Uma situação bem difícil Mas uma das moças Muito inteligentemente Escreveu uma carta Para a matriz Que era no Rio de Janeiro A matriz não fez nada Não mandou ninguém Mas ela tinha Como rotina Mandar uma supervisora Um supervisor Para fiscalizar a empresa E mandou uma moça carioca Muito bonita E foi bem engraçado Bem interessante Porque o gerente foi pegar A moça no aeroporto E já se interessou A moça era muito bonita Escolhida a dedo Para esse caso E ele assediou a moça também Era um caso horrível esse rapaz Aí como ele tinha estabilidade Não pode ser dispensado Sem justa causa Por isso que a empresa Teve que ter todo o cuidado E a empresa agiu muito corretamente Mandou essa moça As outras aí A empresa entrou com a ação Que se chama inquérito Para poder colocá-lo Fazer a dispensa Então as moças foram testemunhas A outra também E aí foi que conseguiu Acabar com essa situação E nesse caso A empresa não é responsabilizada Porque ela agiu Quando a empresa reconhece Quando a empresa tem consciência Do que está acontecendo E não age Então a responsabilidade é dela Porque muitas vezes É causada por funcionários Dentro da própria empresa E não pela empresa mesmo Existe algum outro tipo De discriminação Que seja hoje recorrente Ainda com relação As mulheres A gente pode falar Com relação a esses direitos Do trabalho mesmo Que seja mais recorrente Ou não De uma maneira geral Com exceção dessa questão salarial As mulheres hoje São tratadas de maneira igual Dentro dos ambientes de trabalho Bem, além da questão salarial Tem a questão sexual A questão sexual Ela é muito importante Veja que a própria CLT Ela proíbe revistas íntimas Mas isso acontece O empregador Para resguardar o seu patrimônio Às vezes abusa É claro que dependendo da atividade Tem que ter uma certa revista Mas não como não revista íntima Não revista pelo sexo oposto Não revista de toque Que isso acontece Então O lado sexual É sempre muito Tem que ser muito protegido Nesse aspecto Agora Uma coisa bem interessante Que se fala É a proteção À maternidade Na verdade Ela não é Uma proteção Para a mulher Embora seja um direito exercido Para a mulher É proteção À maternidade Não é proteção À mulher É uma proteção Para o bebê Para o bebê Para a gravidez Porque é relacionada À perpetuação Da espécie Por isso tem que proteger A gravidez Por conta da perpetuação Da nossa espécie E tem que dar Tranquilidade À mulher Por isso que ela tem Estabilidade Desde a Concepção Até cinco meses Após o parto Tanto não é direcionada À mulher Que se o feto morrer Não tem Perde Perde A estabilidade Tanto não é Que recentemente Um caso muito interessante Em Brasília Um Servidor Público Federal Da Polícia Federal A mulher dele Faleceu Um mês depois do parto As complicações no parto E ele se viu Com um bebê Para cuidar E uma criança De dez anos Então Ele Pediu Licença Maternidade Administrativamente E foi negado Porque não tem Essa previsão legal E realmente não tem Mas aí Ele entrou com um mandado De segurança Contra essa Essa negativa Pleito dele E foi concedido Liminarmente E ele está Em licença maternidade Do mesmo tempo Que teria uma mulher É uma decisão corretíssima Porque ele tem aí É para avisar o bebê Não é? Então É uma decisão inédita E muito correta A gente vai fazer mais um intervalo E volta em instantes Com o programa de Fato E de Direito Seu canal de informação Sobre a justiça do trabalho Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito Hoje discutindo sobre os direitos conquistados pelas mulheres Bem A gente estava no bloco anterior falando um pouco da licença maternidade Então eu queria voltar com esse assunto Para que fique claro O que estabelece hoje a licença maternidade E até mesmo depois que a mãe tem o bebê Porque a mulher tem direitos que resguardam Algumas possibilidades dentro dessa condição Ela tem 120 dias Mas no serviço público 180 Algumas empresas podem também ser 180 Quando ela retorna Ela tem se for o caso de 120 dias Ela pode ter 30 minutos para amamentar o bebê em dois intervalos Até seis meses de idade Então se a licença já foi de seis meses Ela não vai ter mais esse direito E pode até ter se o bebê necessitar Aí tem que ter um atestado médico Para que tenha esse direito em prol da criança E além disso a estabilidade de cinco meses Que isso é o que a lei estabelece como mínimo Nada impede que convenções coletivas aumentem essa estabilidade Agora esse é um direito que vale para todas as mulheres Isso por exemplo Porque hoje existem casos O trabalho na verdade terceirizado tem crescido muito E a gente vê casos recorrentes De empresas terceirizadas Que acabam precarizando esse direito Principalmente da licença maternidade Ou dessa condição da mulher que está com a criança Com o bebê Isso é um tipo de... É recorrente esse tipo de precarização de fato mesmo? A licença maternidade da empregada terceirizada 120 dias é o mesmo, né? Ou então pode ser até 180 Se a empresa fizer parte do projeto Empresa cidadã Que é quando a empresa é facultada A estabelecer 180 dias Descontando o salário desses dois Dois meses a mais Do imposto de renda dela, né? Mas o que o problema... A terceirização é um problema Porque ela realmente Ela precariza direitos trabalhistas E no caso aí... Porque, digamos... Aqui é uma empresa pública Aí vem a... É... Serviços de limpeza E vem os terceirizados Então ela... A empregadora aqui Não é a TVC, né? A empregadora dela não é a TVC Ela é a tomadora de serviço Então a categoria dela Não vai ser aqui da TVC Então a TVC Ela só vai pegar aquele serviço Fim dela Não vai ter as mesmas condições Como se a... Como se a TVC Fosse a real empregadora dela Então é por isso Que é muito difícil a terceirização E é por isso que precariza direitos Porque quem teria que dar Esse direito a ela Seria a empregadora dela Que no caso aqui Não é a TVC Ok... Existe algum outro tipo De precarização recorrente Nesses casos Principalmente de mulheres gestantes É... Nessa condição Assim... Existe algum tipo Porque também é... Com relação até Essa própria estabilidade Existem empresas que acabam Não respeitando Isso ainda é frequente? Acontece com muita frequência De um empregador Descobrir que a empregada Estava grávida e dispensada Isso é recorrente na justiça Isso acontece muito E aí ela pleiteia Ela pode pleitear a reintegração Ou a indenização Mas que acontece demais Agora o mais interessante É que a jurisprudência Estuda no sentido de que O empregador Ele não precisa Ter... Ele pode... Se ele disser assim Não, mas eu não sabia Que ela estava grávida Isso não importa Isso não interessa A gravidez A estabilidade É desde a concepção Independente da ciência A ciência do empregador Se ele disser que não sabia Isso não importa O que importa É a gravidez em si A norma estabelece Um critério objetivo Nesse sentido Até como uma maneira De preservar a trabalhadora Porque Ainda que ela venha a ser dispensada Se já existente essa gestação Ela pode pleitear a sua reintegração Agora Onde as mulheres Hoje podem recorrer Na verdade Para buscar orientação Buscar algum tipo de ajuda Com relação a essa questão Dos seus direitos A essa questão mesmo De ter os seus direitos respeitados Onde é que ela pode buscar Essas informações e orientações Elas podem buscar nos sindicatos Na própria superintendência do trabalho A antiga DRT Todas dão orientações O sindicato exerce Um papel muito importante Nesse sentido Como uma maneira De proteger essa trabalhadora De qualquer tipo De abuso No exercício Do direito Do patrão De dirigir O trabalho Dos seus funcionários Agora Existe também Alguma lei Que garante A mulher Ter o direito De um dia De folga Para resolver Outros tipos De questões Para além do trabalho De questões Particulares O que se busca É a tentativa De uma isonomia E essa isonomia Também é mantida Quando você protege A gravidez Porque é um aspecto particular Do gênero feminino Mas nos demais direitos O que se busca É uma igualdade Tanto no acesso Quanto na manutenção Desse vínculo laboral É E as outras saídas São iguais Para os homens Para doar sangue Tem o dia As saídas Todas previstas Para igualdade Homens e mulheres Como a doutora falou Nesse caso aí É para a consulta Da maternidade Ok Obrigada Pela participação Na senhora do programa Aqui de hoje Bem Esperamos que essas informações Tenham ajudado você A saber mais Sobre os direitos Assegurados As mulheres E não esqueça Você também pode participar Do programa De fato e de direito Mandando suas dúvidas E sugestões Sobre relações De trabalho Direitos e deveres De patrão e empregado Participe O nosso e-mail É o defatodedireito Arroba trt7.jus.br O nosso telefone É oitenta e cinco Três três oito Oito nove quatro vinte e seis Para você estar nos acompanhando Deseja conhecer mais Sobre a justiça do trabalho Também pode acessar o site www.trt7.jus.br E a gente a convida para o nosso próximo programa Até lá Tchau 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 Tchau